Olá pessoal, pelo jeito vocês estão se divertindo jogando futebol. Querem jogar em um campo de futebol de verdade? Isso daria um pouco de trabalho, mas vocês conseguem, vamos! Primeiro, precisamos juntar as traves. Tchau, tchau. Grande trabalho em equipe com essas traves! Só mais algumas peças e pronto! Essa nova pintura ficou ótima! Continuem esse bom trabalho! Só mais o toque final e estamos prontos para jogar! Vocês estão prontos? Ed, Billy, Charlie, conheçam seus adversários de hoje! A máquina de chicletes, o carrinho de sorvete e o carrinho de algodão doce! Vamos jogar! Agora é com vocês, garotos! Nossa, Charlie, você quase fez um gol! Cuidado, Ed! Ah, gol do carrinho de algodão doce! O placar está 1 a 0 para eles! Nossa, Charlie, que jogada de craque! E agora o Charlie marcou o dele! O jogo está empatado! Você está pronto, Ed? É uma cobrança de pênalti! Ah, eles marcaram de novo! Está 2 a 1 para eles! E aqui vamos nós de novo! Nossa, Ed! Agora está 3 a 1 para eles! Mais uma tentativa? Muito bem, Ed! Você parou ele! Agora é a vez do Charlie! Ah, foi mal, Charlie! Ed, cabe a você! Gol! Uhul! Só 3 a 2 agora! Ok, Billy, você consegue! Sim! Boa, Billy! E o jogo termina empatado em 3 a 3! Todos somos vencedores quando trabalhamos e brincamos juntos! Até a próxima, pessoal! Isso parece bem divertido! Mas brincar na lama deixa eles muito sujos! Acho que vão precisar de uma bela lavagem depois! Precisamos construir um lava-rápido! Prontos para trabalhar? Parece que todas as peças já estão aqui! Só precisamos juntá-las, ok? Bom trabalho com o encanamento, Ed! Isso irá fornecer a água! O Billy e o Charlie estão trabalhando juntos na estrutura! Não é incrível ver o quão rapidamente o trabalho é feito quando todo mundo está fazendo a sua parte? Bom trabalho! Quase pronto! Tchau! 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 pode ir primeiro. Parece que o Charlie está gostando desse banho. Isso faz cosquinhas, Charlie? Quem é o próximo? Nossa! O Eddie foi muito cavaleiro ao deixar o Billy ir na frente. Vamos, Billy! Não tenha medo! É muito bom se sentir limpo, não é? E agora é a vez do Eddie. É incrível como é bom se sentir limpo. Até a próxima, pessoal! Olá, amigos! Curtindo o parque de diversões? Nós vamos deixá-lo ainda mais divertido depois que terminarmos o trabalho de hoje. Vamos construir uma montanha russa. Temos todas as peças da pista, mas precisamos juntá-las. Vocês podem fazer isso? É isso aí, rapazes! Tenha certeza de que está colocando na posição certa, Charlie. Parece que a retroescavadeira Billy e a escavadeira Eddie precisam de uma ajudinha do guindaste Charlie para alcançar as partes mais altas. Grande trabalho, rapazes! Isso é trabalho em equipe! Tchau, 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 tchau! Lá vão eles novamente! O Billy adora brincar! Mas não é hora de brincar ainda, Billy e Eddie. Nós temos trabalho a fazer. Belo trabalho, garotos! Vamos colocar os carrinhos na pista para que todos possam andar na montanha-russa quando terminarmos. Um carro maior para o Charlie e dois carrinhos menores para o Eddie e para o Billy. Está quase pronto! Está quase pronto! Bem, todas as peças da pista foram utilizadas. Mas espera! Uma peça parece estar faltando. Vocês conseguem encontrá-la? Aí está! Ei, caminhão de sorvete e máquina de chicletes! Encontre outro lugar para jogar bola. Precisamos desse pedaço de pista aí para terminar a montanha-russa. Perfeito! Hora de passear! Segura firme, pessoal! Nossa, isso é muito divertido! Nossa, que passeio! Até a próxima, amigos! E aí, pessoal! Prontos para a diversão? O que vocês querem construir hoje? Uma fábrica de chocolate? Boa ideia, Charlie! Vamos começar! Olha isso! A esteira gigante já está funcionando! Agora precisamos encontrar as outras partes. Nossa, que rápido! Já encontraram duas tigelas gigantes! Vamos preparar! Cuidado, Ed! Ah, não! Não se preocupe, Ed! O Charlie consegue te tirar! Ufa! Deu para assustar agora! Agora, de volta ao trabalho, pessoal! Espera um pouco! Essa tigela está se movendo sozinha ou...? Aham! Claro que não! Era o Ed o tempo todo fazendo isso! Ele gosta de brincar! Bom trabalho, pessoal! A fábrica de chocolate está ficando ótima! Precisamos desses batedores gigantes para fazer o chocolate! Você está fazendo um ótimo trabalho com esses tubos, Ed! Cuidado, Billy! Não vai cair como o Ed caiu! Ótimo trabalho! Quase pronto! Só mais alguns tubos para encaixar! Essas peças vão ajudar a controlar a quantidade de chocolate quando estivermos fazendo os doces. E aí E, finalmente, esses moldes vão nos ajudar a dar forma aos doces. Hora de fazer doces com o chocolate! Billy, vá em frente e despeje esse monte de cacau na tigela! Ótimo trabalho! Olha! Os grãos de cacau agora são chocolate! Vamos fazer uns doces! A máquina pode fazer seis peças ao mesmo tempo. Agora, é só polvilhar com as nozes. Então, saem da máquina já embalados e etiquetados, prontos pra comer! Espera um pouco! Algo não está certo nessa peça! Hum... O que aconteceu? Ahá, Billy! Nós pegamos você! Valeu, amigos! Até a próxima! Olá, garotos! Temos um dia cheio de trabalho aqui na cidade da construção hoje. Estão prontos? Escavadeira Ed? Guindaste Charlie? Retroescavadeira Billy? Hoje, vamos construir uma casa! Tudo bem, vamos começar! Primeiro, precisamos pegar nossos materiais. Parece que nossa fundação já está pronta! Mas de quais formas precisaremos para construir as paredes? Vamos ver com o que podemos trabalhar! O círculo? Não! A pirâmide? Não! O retângulo? Perfeito! Vamos levá-los para o canteiro de obras! Vamos começar! O trabalho fica muito mais fácil quando se tem ajuda! Cuidado, Billy! Essas peças são bem altas! Elas podem cair! Ótimo trabalho em equipe, Ed! Olha! Aí vem o Charlie, com mais formas! Como será que essas peças são usadas? Eu sei que o Ed e o Charlie estão construindo uma janela! Agora, finalmente está começando a ficar como uma casa! Mas está faltando algo ainda! Certo, Billy? Sim! Precisamos de um portão de garagem! Vamos encontrar um! Hum... Qual devemos escolher? O vermelho? Não! O verde? Não! O azul? Perfeito! O Charlie está fazendo um ótimo trabalho com a parede da frente! Mas precisamos de algo mais! Janelas! O Billy encontrou as janelas perfeitas! E olha, elas combinam com a cor do portão da garagem! Os dois são azuis! Agora é hora de colocar o telhado! Nossa! Parece que algo ainda está faltando! Precisamos de mais janelas! Mas dessa vez, precisamos de uma forma diferente! O quadrado? Não! O retângulo? Não! E o círculo? Perfeito! O Charlie e o Ed já estão quase acabando! Ótimo trabalho, rapazes! Tudo pronto! Que bela casa! O que foi, Ed? Ah, sim! Muitas das formas são semelhantes! As janelas dianteiras! As paredes! E as peças do telhado são todas em forma de retângulo! É isso mesmo, Billy! O portão da garagem é um quadrado! Assim como as colunas do canto! E você está certo, Charlie! As janelas de cima são em forma de círculo! Muito bem, pessoal! Obrigado pela ajuda! Até mais! Nossa! Isso parece muito divertido! Olá a todos! Prontos para mais curtição no parque de diversões? Ótimo! Mas primeiro temos um trabalho a fazer! Hoje, vamos construir uma piscina de bolinhas! Algumas das peças já estão aqui! Vamos juntá-las! Precisamos de mais peças! Vocês conseguem encontrá-las? Bom trabalho, Guindaste Charlie! Você pode levar as peças na sua caçamba! Vá em frente, Retroescavadeira Billy! Eu acho que a Escavadeira Ed encontrou um caminhão carregado de peças! Belo trabalho, rapazes! Vamos descarregar as peças! E aí estão todas as peças! Vocês conseguem colocá-las no lugar? Excelente trabalho, pessoal! Nossa! Eu acho que o Ed está pronto para mais uma diversão! Ele está preso, Billy! Bem, garoto! Aqui vamos nós outra vez! Hora de voltar ao trabalho, rapazes! E aí Eu acho que o Ed está pronto para mais um caminhão carregado de peças! Eu acho que o Ed está pronto para mais um caminhão carregado de peças! Eu acho que o Ed está pronto para mais um caminhão carregado de peças! Eu acho que o Ed está pronto para mais um caminhão carregado de peças! Eu acho que o Ed está pronto para mais um caminhão carregado de peças! Eu acho que o Ed está pronto para mais um caminhão carregado de peças! Eu acho que o Ed está pronto para mais um caminhão carregado de peças! Eu acho que o Ed está pronto para mais um caminhão carregado de peças! Eu acho que o Ed está pronto para mais um caminhão carregado de peças! Eu acho que o Ed está pronto para mais um caminhão carregado de peças! Está quase pronto agora! É isso aí! A piscina de bolinhas está completa! Agora que o trabalho está pronto, é hora de se divertirem um pouco! Vamos testá-la! Nossa! Foi bem divertido! Querem de novo? Grande trabalho, meus amigos! Até a próxima! Olá, amigos! Prontos para mais um grande dia no Parque de Diversões? Muito bem! Mas antes de brincar, temos um trabalho a fazer! Hoje, vamos construir uma máquina gigante de chicletes! Então, primeiro temos que encontrar todas as peças! Você vê algo, Escavadeira Ed? A Retroescavadeira Billy pode te dar um empurrãozinho! Parece uma grande rolha vermelha! Vamos guardar para usá-la depois! Deve ter mais peças por aqui em algum lugar! Continuem procurando! Ei, Charlie! O que é isso aí no carrossel? É a lataria do veículo que faz os chicletes! Vamos começar a colocar tudo isso junto! Manda ver, Charlie! Belo trabalho segurando a lataria do veículo enquanto o Ed coloca as rodas! Billy, você está indo passear na roda gigante de novo? Nossa! Tem uma peça da máquina de chicletes na roda gigante? O Ed encontrou algo muito grande e redondo, como uma bola! Traga-o para o veículo e vamos ver se isso se encaixa! Perfeito! E o Billy encontrou o amortecedor! Agora precisamos encher isso com doces! Billy, você acha que devemos enchê-lo com bolas da piscina de bolinhas? Não! Ed, você tem uma ideia melhor? Nossa! Você encontrou recipientes cheios de chicletes! Um verde... Um vermelho... E um azul! Vamos levá-los para a máquina de chicletes e enchê-la! Agora o Charlie levanta os pequenos recipientes e despeja-os neste recipiente grande e redondo! Azul... Vermelho... E verde... Agora colocamos a tampa e pronto! Alguém aceita chicletes? Grande trabalho, rapazes! Agora é hora de curtirem o parque de diversões! Até a próxima, amigos!